Pessoas com infecção recorrente de garganta, que estão sempre tomando antibiótico, tomando antibiótico, tomando antibiótico, imunes, ventílico. Gente, é verdadeiro milagre. Aquelas situações recorrentes de inflamação de garganta, por exemplo. É claro, não existe floral para sintoma físico, para doença física, mas pela doutrina das assinaturas, pelas somatizações que são típicas de determinada personalidade, que correm certos erros, que têm certas dificuldades na alma e que acabam somatizando e trazendo certas dificuldades no corpo, até pela questão, digamos assim, do simbolismo das doenças, nós conseguimos fazer certas fórmulas florais mais ligadas a socorrer essas pessoas que têm, certo, que se agrupam em certos tipos de sintomatologia. Então, por exemplo, pessoas com infecção recorrente de garganta, que estão sempre tomando antibiótico, tomando antibiótico, tomando antibiótico, principalmente no trato respiratório, seja inferior ou superior, não importa, nós estamos sempre um par imunes, ventílico, como você aí apontou. Gente, é verdadeiro milagre. Eu conheço pessoas, famílias inteiras, por exemplo, em que os filhos tinham infecção, por exemplo, de garganta e tomavam antibiótico de três em três dias praticamente, ou seja, destruindo a qualidade dos dentes, dos ossos, coisa que ia refletir muito depois. Ele ia colher o preço dessa carga de antibiótico depois. Quando está jovem, ainda não suporta, mas aquele registro fica lá para depois. Ele vai ter lá no futuro um problema ósseo, um problema dentário, etc, etc, etc. Quanto já não tem, mais rapidamente. Então, começa a tomar imunes, ventílico, tem rabelos, antibióticos. A questão é, é uma vacina praticamente imunológica, né? Floral, né? Ou seja, nós não estamos aqui querendo, com isso, dizer que é um medicamento, que substitui medicamento. Não. Se o médico deu um determinado medicamento, o médico tem que tirar. Ele é que vai resolvê-lo. Floral é outro nível, é um nível vibracional. A imunidade que nós fornecemos e favorecemos, a imunidade assentada nos campos vibracionais do corpo, nos modos quânticos vibracionais da água, que é 99% do nosso corpo. A imunidade que nós fornecemos, A imunidade que nós fornecemos, é um nível vibracional. Amém.